Falta de originalidade Dragon Ball Super sofreu muito com falta de originalidade Mas quem sofreu mais na mão dessa falha foi o Gohan Galera, preste atenção, tentaram corrigir a falha de deixar o Gohan inútil, né? Porque a gente sempre vem falando isso e tentaram corrigir isso, né? Do Gohan ser o inútil O que, como é que eles fizeram? Eles deram pra ele uma nova transformação Que realmente corrigiu esse problema Mas surgiu outro, porra Chumpinharam a mesma cena dele se transformando em Super Saiyan 2 Lá na Saga do Céu Eu sei que era uma luta contra o céu de novo Fez até um pouco de sentido e serviu como fanservice também Mas foi extremamente sem originalidade Foi incrível rever essa cena? Foi, lógico, né? Mas poderiam sim ter feito alguma coisinha nova Para emocionar tanto quanto original Mas optaram pelo jeito fácil, pelo mais fácil nessa cena